E vamos lá na fase cerrada, fase 7. Ele não cai aqui e pula. Vamos conferir se tem alguma coisa aqui embaixo ou não. Algumas fases embaixo das borboletas tem algum piso escondendo alguma coisa. Conforme a gente viu no começo da fase 3. Frutas. 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 Chegamos na área secreta da fase. VAMOS SUBIR AGORA NOS BORBOLES observando que a área secreta fica logo no começo da fase normalmente é porque tem outra área secreta escondida na fase a fase 9 por exemplo existem três áreas secretas ela descer e depois ela subir de novo a gente pula não sei se é uma flor laranja aqui para a bomboleta está o 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 a e o o o O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Passando a ponte de borboletas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.